Olá, nobres ouvintes. Bom, eu queria dizer que nesta semana teve a eleição de uma Venezuela. E, bom, ela não foi reconhecida por muitos países, incluindo o Brasil, pelo fato de ela ter sido como considerada uma fraude. E isso me faz pensar nas eleições do Brasil. Já que ele considera as eleições uma fraude, não internacionalmente, muito pelo contrário, ela é conhecida como muito eficiente. Mas a oposição venezuelana se recusou a participar dessa eleição por considerar ela uma fraude e sem validade. Agora me pergunto, por que os bolsonaristas e outros inquéritos da ordem eletrônica também não se recusam a participar das eleições? Será que é porque o sistema ainda funciona? Ou será que é porque eles não têm provas de que a fraude está aí? Bom, eu acho que eles não têm uma resposta para isso. Eles querem que a fraude exista Unicamente para poder dizer que eles estão certos e principalmente os históricos da conspiração que fazem parte do movimento deles que são esses reacionários inúteis que não servem para nada A não ser pular na internet Teoria que não faz sem pé nem cabeça A teoria de que o voto não funciona Bom, basicamente eu tenho a minha desconfiança sobre o voto no Brasil Eu acho que o TSL tem o controle total de quem Ele pode ter o controle total de quem é eleito ou não Não estou dizendo que ele tem, mas ele pode ter E eu acho que precisamos de mais gente Mais mãos auditando isso Além dos partidos já fazem isso A sociedade civil já faz isso Mas precisamos de mais gente fazendo isso E precisamos de mais transparência de coisas mais publicadas Não só na TV, como em sites, em jornais E não uma matéria de menos de 15 segundos no Jornal Nacional Ou nem no Jornal Nacional, no Jornal Hoje E bom, também precisamos E quanto ao voto impresso eu sou a favor Porque bom, de qualquer forma Mesmo que for auditado o voto De qualquer forma ele vai estar lá Vai ser recontado por almoxagem Então que seja uma almoxagem de votos Computados Pelo Sistema Computados manualmente Na frente de muita gente Ao invés de simplesmente um pen drive Que se coloca no computador E se é resultado A gente acredita que está aquele lá Certo? Mas como eu disse Se o bolsonarista não acredita Realmente em fraude Eles não participam de eleições Mas como eu disse A gente acredita que está no computador